Abertura Shirley Feijó era instrumentadora cirúrgica, mas aos 36 anos teve que largar a previsão, porque começou a perder a visão devido a um glaucoma. Hoje, com 46 anos, ela tem 0% de visão no olho esquerdo e 30% no direito. Mas aprendeu a colorir a vida através do esporte. E por meio de sua força, descobriu um dom. Eu tinha terminado de ficar deficiente visual e eu tinha que preencher, né? Preencher esse espaço que eu não podia mais trabalhar. Aí eu conheci o atletismo, comecei no atletismo. Depois eu vim a conhecer o levantamento de peso, que me apaixonei, né? Da onde, devido aos treinamentos, o apoio do técnico, apoio da academia, eu consegui chegar a receber, até ultimamente eu estou recebendo o Bolto Atleta, né? E eu acho que o mais mesmo foi para superar a perca que eu tive, né? Shirley levanta 40 quilos no supino e 70 quilos no levantamento terra, em que o atleta leva a barra da cintura. Ela é quatro vezes campeã brasileira, na categoria acima de 100 quilos. Há uma correlação a ser combinada. Por quê? Nos outros esportes você necessita perder peso para ter a melhor performance. E no powerlift você tem que ganhar força, né? Você tem que comer com qualidade, a ponto que vai desenvolver força, para melhorar os desenvolvimentos dos exercícios, que é o supino, o levantamento terra e o agachamento. Eu descobri que o levantamento de peso era o que eu gostava de fazer, devido ao meu tamanho, né? Espero um dia poder estar indo representar o Estado, o Brasil, num campeonato mundial. E Shirley está no caminho certo para chegar lá. Neste final de semana, ela participa de sua primeira competição internacional, o Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Peso, que acontece em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Ela está seguindo o caminho que outros atletas da nossa federação têm seguido, né? Hoje, esse ano, nós temos várias competições, dois mundiais estão por vir. Então, essa competição era seletiva para o Mundial. E acreditamos que ela também vai conseguir esse índice e vai trazer esse título para o Estado. O esporte, ele, além de ser bom para a saúde, ele é bom para a autoestima, né? Eu aconselho todo mundo que está em casa, levantar e praticar um tipo de esporte. Nem que seja bolinha de gude. Levante e vai à luta, porque esporte só faz bem para a saúde, por ego, para tudo. Obrigado. E aí Obrigado.